Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Já abriu o portão pra nós. Beleza. Vamos ver se tem mais uma coisa. Não, não tem nada. E agora eu vou enfrentar esse pirata, filha da mãe. E o filha da mãe desaparece. Eu vou enfrentar aqui mesmo. E se eu for por outro lado, que se foda. Nossa, meu. Sai daqui. Pra onde ele foi? Aí. E eu tô quase morrendo. Vou ter que enfrentar aqui mesmo, porque esse pirata é muito perigoso e eu não quero morrer. E a energia dele volta. Que merda. A energia dele volta. Tá. Eu vou matar esse pirata daqui mesmo. E que se dane. Epa. Epa. Eu não quero morrer. Porque olha a minha energia. Meu Deus. Sai lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí. Não. Puta que pariu. O filhado da mãe tá quase morrendo. Eu também. Morre logo. Desgraçado. E olha só. Energia. Eu não queria enfrentar ele aqui, porque eu tô jogando no teclado. E já que eu sou muito ruim no teclado. É isso aí. Eu tenho medo de morrer. Esse é o problema. Tá. E agora? O que vai acontecer? Ah. Água poluída. Eu não sabia que tinha água poluída. Nessa parte. Ô. Filhado da mãe de novo. Cacilda. Rápido. Me cura. Valeu. Toma, desgraçado. Tá. Vem. Nossa. Essa música é da hora, hein. Mas eu vou abaixar um pouco. Tá. Dane-se. Cacilda. Mais dano pro pirata ninja. Desgraçado. Olha só. Nossa. Beleza. Porra. Toma. E a câmera tá bem longe de longe. Tá. Deve ficar parado. E quando ele for girar, não se mover. E pronto. Matamos ele. Obrigado. Fada que me deu energia suficiente pra matar esse filho da mãe. Eu te agradeço. E a música continua. Eu não sei por quê. Se eu matei o pirata ninja, a música devia ter acabado. Não? Nossa. Mas já acabou a fase? Só que não. Porque apareceu a música dos tens. Eu pensei que tinha acabado a fase. Pela mãe. Toma. Nossa. Uma musiquinha legal. Aí. Libera mais fada pra nós. E agora tomemos muito cuidado. Nossa. Eu tô com tanto a série pra trazer pro canal. Tipo Crash Bandicoot 3. Um jogo que eu marco muita minha infância, né? Crash Bandicoot Warped 3. É. Pra quem não sabe, eu já joguei os três Crashs. Ou o dois ou o três. Do PS1. Jogos PS1 do Crash que eu joguei. Tá. Dane-se. O que que eu sabia? Então cala a boca. Nossa. Como eu sou ruim, hein? Eu pensei que eu ia cair naquela coisa. Puta que pariu. Ai. Tinha que ser em 3D, né? Tinha que ser em 3D. Tá. Mas eu não tenho nada contra a 3D. Então deixa quieto. Beleza. Agora. Pousar com segurança. E eu só espero que na versão de PS1 eu tenha a parte que a gente vai ter que ir no navio pra salvar os filhos do Globos. Né? Porque. Pra ser sincero. Eu não gosto da parte que. Ai ó. A música épica. É a melhor música. Eu não gosto da parte do navio que a gente tem que usar. Navio pra salvar os filhos do Globos. Né? Que eu acho bem chato. Mas tomara que na versão de PS1 não tenha isso. E olha só. Que bicho é esse que passou na tela do loading? Eu não sei. Vamos descobrir. É esse bicho que tá terrorizando os baby Globos. E eu tô do outro lado? Ah meu Deus. Ah não. É a fase onde a gente vai ter que usar aquele foguete pra voar. Pra ir de cabeça pra baixo né. Não me diga que é essa fase. Vem cá. E eu morro junto. Que maravilha. E eu morro junto. E o formatório pro... Tá. Eu não entendi direito. Então cala a boca. Beleza. Tem mais um aqui. Eu só vou usar uma mistura de galinha com o dinossauro. Eu acho que já que estamos na metade... Eu acho que já que estamos na metade... Eu acho que não vai ser nenhum problema. É. Não vai ser nenhum problema a esse lance. E essa é a parte mais irritante. Pra mim é a parte mais irritante do jogo. A gente vai ter que ativar aqueles três botões. E... Pelo menos ativamos um. Pelo menos ativamos um botão. Isso pra mim é coisa boa. Opa. Beleza. Opa. Nossa. Vai começar a música. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Nossa. Até ficar... Até ficar de cabeça pra baixo ou você morre. Como não tá no chão. Hum. Maravilha. Agora preciso achar o último botão. Que é o segundo. Beleza. Merda. Merda. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Beleza. Cacete. Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Isso vai ser muito difícil. Puta que pariu. Beleza. Eu não sei pra onde eu tô indo. Cacete. Nossa. Bom, por isso que eu odeio. Porque eu só morro muito. Maravilha. Cuidado. Muito cuidado. Eu não sei onde é que tá o segundo botão. Porque eu apertei o terceiro. Tá. O terceiro. Meu Deus. Do céu. Para de morrer. Olha só a minha energia. Como tá. Tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, tan. Tan, tan, tan. Oh, meu Deus. Beleza. Beleza. Nossa. Eu tenho que aprender a jogar com esse foguete aí. E eu ativei o botão. Eu consegui ativar o botão. E agora? O que eu tenho que fazer? Agora? Agora com os Baby Globos. Ou será que eu tenho que distrair essa porra? Para ele não pegar os Baby Globos. Eu não sei. E eu acho que a gente já passou essa fase. Ai. Essa é a música mais linda do jogo. Ai. Que música linda. Nossa. Que lindo, cara. Que lindo. Fão sério. Que lindo. Olha só, Letty. Aqui são os outros. Ai. Que música maravilhosa. E o Baby Globos nos dá a quarta máscara. E pegamos as quatro máscaras. Até amanhã, Aguilat. Até amanhã, Aguilat. E agora o que vai acontecer? O Rayman vai ser mandado diretamente por Polkos. Tá. E agora? Eu não tenho nada para falar. E é isso aí. Agora vamos ver a cutscene. Tchau. 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 Ah, esse blá 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 faz o que, né? E agora, o barulho da minha cadeira E agora, as quatro máscaras vão ficar girando que nem a tela do loading E agora, essa coisa vai sumir E... Ele mandou a gente ir e encontrar o Razorbeard Nossa, e eu tentando cantar essa música aqui O Rayman vai botar o nariz aí Vai rápido E não tenha medo Tá E... E bom E agora vamos pra próxima fase Então, é isso aí E agora, vamos pra... Pra uma fase que a gente não precisa pegar todas as danças Que é o navio da prisão O The Prison Ship Que é a penúltima fase Que deve ser uma fase bem curta É uma fase onde a gente vai... É, o Razorbeard recebe uma visita E ele compra um robô gigante Pra exterminar o Rayman É, esse robô gigante É, esse robô gigante Bom... Ele pode matar, torturar e puxar as orelhas Ele pode matar, torturar e puxar as orelhas É, o Rayman vai invadir... É, o Rayman vai invadir... O navio pirata E libertar todo mundo Todo mundo Nossa E agora O navio todo destruído Nossa, aqui tá tudo destruído Começa a destruir tudo E a gente tem que tomar muito cuidado Nossa É, isso que é cuidar, né? Opa Nossa Já deu um leque ferrado Eita Que isso E agora Próxima cena É, isso aí Agora a gente vai ter que ativar esses botões Pra desativar o choque Nossa E essas coisas Intimidam, né? Essas coisas, né? Opa E o meu português Tá bom, né? Se concentra Se concentra Na escorregadia Não sejam apressados Meu Deus Meu Deus do céu Ainda bem que essa bosta Não ativa de novo, né? Porque Imagine Opa Vamos lá Vamos lá Vamos ter muito cuidado Beleza Meu Deus do céu Que porra Que porra foi essa Que merda Foi essa, cara? Deixa eu voltar Tudo de novo Pra Pela do começo Epa Só espero Não fazer merda aqui Meu Deus Caralho Eu morri Só por Por encostar Na metade do chão Nossa Mas que porra De lógica É É essa Pelo menos A gente vai precisar Pegar as gaiolas E as lãs, né? E olha só Nossa energia Beleza Beleza Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E conseguimos E o que vai acontecer A gente vai cair Sob um foguete E pra meu Desviar Eu aperto R2 Ou L2 Pra me desviar Mais rápido É Pra meu Desviar mais rápido Desse jeito Eu aperto R2 Ou L2 Mas que merda Eu fiz Meu Deus Do céu É Deve ser Que vai Virar Uma parte Pra outra No teclado É bem Difícil Fazer isso Mas Vamos tentar Não custa nada Tentar Filha da mãe Beleza Tomar cuidado Viado A gente volta Pra essa parte Tudo de novo É um Porra Caralho Meu Deus Para com isso Para de me assustar Filha da mãe Essa porra É muito Confusa Eu aposto Que outras versões Deve ser Muito confusa Puta que pariu Cacete Olha só Que merda Eu fui meter Beleza Meu Deus Meu Deus Filha da mãe Filha da mãe Puta que pariu Tá Eu acho que não é muito bom Você usar Apertar R2 Ou L2 Eu acho que isso Não faz bem Aí você pode morrer Filha da mãe Eu estou morrendo Toda hora Puta que pariu Meu Deus Aí eu consegui Próxima parte Que puta que pariu Pelo menos Pegamos o checkpoint Parece Parece que estamos Num Tá Esquece Filha da mãe Já começa a tocar Uma música De suspense Eu decorando Os teclados Aqui Os botões No teclado Será que isso Vai dar certo Sim Mas não muito Essa fase é curta Mas você morre Muito nela Oh Maravilha Caralho Filha da mãe Ai Graças a Deus Eu acabei Com esse Pesadelo E agora O que que vai ter A cutscene Mais épica Do game Tá A segunda Mais épica Tá Dane-se Agora ele vai salvar Todo mundo Todo mundo livre E seguro E os personagens Ficam se repetindo Vida longa O Rabin Enquanto isso O navio do Razorbeard O Rabin Tem as quatro Máscaras E ele vai Vindo nesse navio Você falhou Comigo de novo Eu te avisei Se você não conseguir Nossa Grogot Eu não acredito O Globos É capturar de novo Então Amiguinhos Galera Acabamos por aqui E se você gostou Do vídeo Não esqueça Do like Do favorito Não esqueça De se inscrever No canal Para ajudar Então galera Eu fui por aqui E até o próximo vídeo De Rayman 2 Da Great Escape Que vai ser a última parte Que vai fazer O The Crown's Net Nesta Que é o último boss Então eu fui por aqui E até o próximo vídeo Fui